Salve, guerreira e guerreiro ligados na Nense TV! Já deixa o like, se inscreve no canal e se liga no que o técnico do São Paulo falou do Germán Cano para defender jovem atacante São Paulino. Para os que não entenderem o espanhol, trarei a tradução no final do vídeo. Às vezes terminan dando os gols que têm que dar, que por aí ao princípio erram, com madurez, depois de um processo. Repito, aconteceu com o Germán Cano. Hoje, o goleador mais goleador que tem o futebol brasileiro, se não podem perguntar a ele como foi seu processo. Claro que um dos atacantes espera gol, espera algo inmediato, mas também tem que entender que às vezes isso não é tudo, porque o movimento, o espaço que pode deixar no centro atacante, como neste caso, o Juan, que por isso joga comigo, ou lhe dou minuto, porque eu acho que gera desmarques para opções de passe, desmarques dentro do área, que por aí ele não termina convirtendo o gol, senão os que estão ao redor. E aí, o tricoló. Concorda com o treinador do São Paulo? Em suma ele falou o seguinte, abre aspas. Passei por isso com Cano, no Lanús. Os atacantes, às vezes, erram gols e amadurecem depois de um processo. Foi o que aconteceu com Cano, que hoje é um dos maiores goleadores do brasileirão. Perguntem a ele sobre esse processo. Claro que se espera gols dos atacantes, mas é preciso entender que, às vezes, isso não é tudo. O movimento e o espaço que os atacantes podem gerar, como neste caso Juan, que joga comigo, são coisas boas que acontecem. Disse o técnico Zubeldia. E não esquece de deixar o like e se inscrever na Nense TV para mais.